Tchurururu 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 Não esperava Que fosse encontrar Uma maré tranquila Uma maré tranquila Uma maré tranquila Uma lua Foi quando a vida aqui Só me dizia não Não Veio e me abriu as portas Do teu coração Ah Como é bom Morrer de amor E continuar A viver É muito mais que só existir É se afastar da dor Ah Oh A tua presença Veio iluminar Energias cinzas De lembrar E daqueles tempos Só de escuridão Ah Ah Você abriu as portas Do meu coração Ah Como é bom Como é bom Morrer de amor E continuar A viver É muito mais que só existir É se afastar da dor É É se afastar da dor É se afastar da dor É se afastar da dor Oh É tão bom Você aqui Morre Morre tá brotado No meu chão É muito mais que só existir É pura imensidão Imensidão Bora somar Tio 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 Vou lá, a gente vai, get on Oh, baby Oh, baby Oh, baby Obrigado